Oi, aqui é o Tamiris do Resenha do Sonho e hoje a gente vai falar sobre Os Sete Últimos Meses de Anne Frank Os Sete Últimos Meses de Anne Frank é do autor Willy Lindwehr e saiu aqui no Brasil pelo universo dos livros do ano passado Esse livro é um compilado de entrevistas com seis sobreviventes do Holocausto que em algum momento da sua trajetória cruzaram o caminho com a Anne Frank Esse livro foi lançado em 1988 Esses relatos foram coletados por um cineasta que queria lançar um documentário que é Os Sete Últimos Meses de Anne Frank em inglês É um cineasta holandês E aí ele resolveu transcrever esses relatos num livro Quando eu fico sabendo dessas coisas assim Tipo, ai, que nem a outra que é a irmã de Anne Frank Não sei o que é de Anne Frank Eu sempre fico pensando que pode ser uma enganação, sabe? Porque a Anne, ela ficou famosa depois quando o diário dela foi publicado Mas antes ela era só mais uma judia no campo de concentração E eu acho que esse livro traz um relato consistente com isso Porque nenhuma dessas seis mulheres que cruzaram o caminho com a Anne Durante os seus sete últimos meses Prestaram atenção nela de forma exclusiva Porque se a gente tivesse alguém que contasse passo a passo o que a Anne viveu e tal Pra mim, pelo menos, soaria muito falso Então eu gostei de ver que algumas delas lembram de ter visto a Anne em tal lugar Lembram de ter conhecido a Anne em tal lugar Lembram de ter visto a Anne em tal situação Mas não lembram, por exemplo, não viram ela morrer Ou não se lembram exatamente das coisas que ela dizia Ou de como ela estava Porque era muita gente E você estava preocupado com você e com a sua família Se você tivesse uma família com você Você não estava prestando atenção numa garotinha Que era só uma garotinha na época Ela não era famosa Ninguém sabia quem ela era Ela era só mais uma garota judia No meio de tantos outros judeus Que estavam sofrendo as consequências do holocausto Do período nazista A gente vai ter aqui o relato, então, de seis sobreviventes Algumas delas conheciam a Anne antes do liceu Duas delas Uma delas, inclusive, foi colega da Anne Que é a Hannah Elizabeth Que no diário é chamada de Elies Godzin Estou colando aqui porque tem muitos nomes nesse livro E eu não vou me lembrar Ela tem várias fotos junto com a Anne no liceu Elas eram amigas Foi uma das primeiras amigas que a Anne fez Quando se mudou pra Amsterdã As duas se encontraram depois no campo de concentração Ela achou que a Anne tinha fugido pra Suíça E ela acaba encontrando a Anne no campo de concentração Em Bergen Belsen Que foi onde a Anne morreu E aí a gente também tem a Jane A Rachel A Bloemi Que regulava de idade com a Margot Que era a irmã mais velha da Anne E que também estudou no liceu judaico A Lene E a Roni Cada uma dessas mulheres vai contar um pouquinho da sua vida antes E vai contar o seu trajeto E em que momentos cruzou com a Anne Algumas delas vão contar que viram o corpo da Anne Outra vai dizer que se despediu dela Ainda em Auschwitz Que não chegou aí com ela pra Bergen Belsen Outras viram ela lá Outras viram ela desaparecer de Bergen Belsen E não chegaram a ver ela morta Outras viram ela morta Então a gente tem pequenos fragmentos Eu acho que o mais interessante sobre esse livro É exatamente isso Ver que cada um tava ali Vivendo o seu próprio sofrimento Mas que em algum momento também se apegou A alguém que tava ao seu redor E que também se lembrava de ter visto as pessoas A gente nunca vai ter os detalhes Sobre o que aconteceu com a Anne A gente nunca vai ter os detalhes da história dela Nesses sete meses Eu acho que tem como reconstruir essa história Como foi feito aqui Coletando alguns relatos E tentando buscar um ponto em comum Onde as pessoas tenham cruzado com a Anne Era tudo muito complicado O estado era completamente inumano Eles estavam sempre doentes Eles estavam sempre com fome Com frio Então assim Se apegar a uma figura A uma menina que tava lá Não era o foco de ninguém Mas algumas pessoas interagiram com a Anne Ouviram o nome dela Sabiam que ela era Então através desses relatos Foi possível moldar um pouco disso Também foi interessante ver que Muitas dessas pessoas se relacionavam com o Otto Frank Que é o pai da Anne Então E que dá um pouco mais de credibilidade ainda pra essa história E foi uma experiência muito bacana Poder preencher alguns buraquinhos Da história da Anne E de como ela tava lá Gente, elas morreram poucos dias antes da liberação Assim, da libertação Então é muito triste saber que a Anne podia ter sobrevivido Se a libertação tivesse acontecido alguns dias antes Talvez se ela tivesse sobrevivido Ela não seria a Anne Frank que ela é hoje Mas ela teria sobrevivido Eu acho que isso é muito mais importante Segundo a história A Margot morre E ela morre algumas horas Ou um dia depois Mas não existe uma certeza exata sobre isso De todos os livros sobre o Holocausto que eu já li Esse foi o que eu menos me emocionei Não tem tanta sensibilidade aqui Como tem nos outros Mas também é um livro tocante Não é que a verdade bruta não esteja aqui Mas ele não é tão foco Não é tanto relatar o dia a dia Mas sim tentar buscar os pontos de conexão com a Anne Frank É um livro bom pra você ler Se você, assim como eu, gosta de ler sobre a Segunda Guerra Sobre o período nazista Se você tem um apego com a Anne como eu tenho Eu ainda tenho outros livros que eu quero ler Quero ler depois de Auschwitz Irmãs em Auschwitz Eu acho que é assim o nome também Também são relatos Eu acho que mesmo foco estando em os pontos que elas encontraram com a Anne Frank Essa é uma história sobre seis pessoas diferentes Que não são a Anne Então a gente vai ter alguns momentos Onde elas cruzaram com a Anne Mas pra pôr isso em contexto Elas vão ter que contar a história da vida delas Então é um livro sobre relatos de sobreviventes De seis sobreviventes Que passaram por coisas diferentes Que tiveram estágios diferentes Que cruzaram pela Anne em situações diferentes Eu dei quatro estrelas pra esse livro Ele não é tão profundo como os outros Como eu falei Mas foi bom saber um pouquinho mais sobre ela Mais sobre a história dela E se você gosta de ler também sobre a Segunda Guerra Gosta de ler sobre o Holocausto Fica aqui a sugestão de leitura Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá um joinha aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau